Tem momentos em que realmente achamos que é melhor seguirmos sozinhos. Ver dói, desconfiar dói, você com seus amigos o tempo todo, olhar seu celular cheio de mensagens. Eu não consegui suportar nós. Se sou fraca, não sei, mas juntos nós não podemos mais ficar. Eu não queria mais, chegou ao fim, como assim? A mente estranha, o coração em descompasso. Me abdiquei da putaria, agora deixa vim. Não botou fé em mim, um forte abraço. Pra tirar seu cheiro impregnado na minha cama, acho que cedia a quantidade de piranha. Tinha peito e bunda dando sopa na baranda, foi mó desmantelo, bagunçamos a vizinhança. E as alianças que eu comprei pra nós trocar, dá raiva de lembrar, gastei quarenta e poucos caras. Só de vingança, hoje eu vou empenhorar, tô gastando na lancha, cachaça, mulher e chá. Quando olhar pra trás e ver que nós por nós já era, talvez se arrependa de ter me mandado embora. Vai ser tarde demais, vou estar em outra atmosfera, faltou carta na mesa, perdeu um cara da hora. Vai no conselho das amigas, conselho de cué pica, dizia ele não presta, mete o pé amiga, sai dessa. Tirou de lixo, elas reciclam chapado de rapariga, vivendo desse lado com a minha vida inversa. Minha vida era um quadro em branco pra você pintar. Não bagunça todas as cores igual quando a criança aprende a desenhar. Vida é feita pra ser leve, bem. O amor não é complicado, suas atitudes mudam o seu futuro, mas não apaga o passado. Amor verdadeiro te aceita feliz e livre, nem você nem eu, amor, acho que em fogo distinto. Quero entrar no seu lugar hoje, alguma vádia, no lugar do seu perfume, uma garrafa vazia. No lugar dos elogios, faço minha poesia, no lugar dos seus chinelos, sutiãs e calcinha. Tive que me relembrar de alguma velha armadia, vou começar a piranha, abandonar outro dia. Pensa em me primeiro, acordar e não sentir o seu cheiro. Não te ver, se maquiando no espelho, te comer na cama ou no banheiro. Tive que aprender. Pensa em me primeiro, acordar e não sentir o seu cheiro. Não te ver, se maquiando no espelho, te comer na cama ou no banheiro. Te amava demais, mas você não deu valor Agora tanto faz, coração a paixão acabou E te digo tem mais, te confesso que guardei rancor E te digo tem mais Jogo 01 na putaria, decidi amar fantasia E uma princesa e uma vadia Mentira, tinha perna curta, eu já sabia Não há bunda grande que um dia nela eu cairia Olha como você tá mudada Me devolve as Gucci, Louisville, Chanel e Prada Mentiu quando falava que me amava Quer dizer que a nossa história não valeu de nada Jogou a aliança na minha cara Montou um balcatelo que eu tava na revoada Surtado, não perdi do caso da madrugada Cê meio besteira e eu aqui cê não notava Talvez se arrependa da mancada Vim mandar eu embora na fase que eu mais chamava Só vasco Me acostumei com o sabor da black Com o red e o jack e o gato, eu bebi Eu fumei no pinho com os moleques, sua jet Me acostumei com o sabor do black Com o red e o jack e o gato, eu bebi Eu fumei no pinho com os moleques, sua jet Tive que aprender a pensar em mim primeiro Acordar e não sentir o seu cheiro Não te ver se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Tive que aprender a pensar em mim primeiro Acordar e não sentir o seu cheiro Não te ver se maquiando no espelho Te comer na cama ou no banheiro Sempre fui sozinho, não tem madrinha nem padre É que eu tô solto pelo mundo desde o dia que eu nasci O caminho da liberdade foi o que eu escolhi pra mim Não farei uma diferença se eu terminar só isso Bebo todo dia, fumo todo dia, transo todo dia Minha vida é agitada, a madrugada é minha companhia E elas sabem bem que o cabelinho não vale nada Vê se aprende que amor é só de mais menor Se lembre que a vida é uma só E subpreende aqueles que querem ter o pior Mas entende que Deus quer ser o melhor Nasci pra ser sozinho Coração vagabundo Tenho um futuro lindo Vou conquistar o mundo Só que é foda Todo dia meu nome para nenhum site de fofoca Paparazzi vigia minha vida 24 horas Meio milhão de visualizações Em menos de uma hora Se acostuma que o pai tá na pista do jeito que ela gosta Minha vida era um quadro em branco pra você pintar Não bagunça todas as cores Igual quando a criança aprende a desenhar Vida é feita pra ser leve e bem O amor não é complicado Suas atitudes mudam seu futuro Mas não apagou o passado E aí Ao dia Sobre essa ameaça aí Pode falar sobre ela? 40k! Não é sobre o valor não, mano Tá ligado? É sobre o sentimento Tá ligado? É necessário seguir em frente, né? Se olhar pra trás Passou, passou A gente nunca sabe o quanto forte a gente é Até que ser forte Seja nossa última escolha, né?